A gente já conhece a história da foto do cocô, e aí eu queria saber. Eu quero propor um pacto pro futuro. A gente nunca vai se separar. Onde um for, todo mundo vai. Fechou. Pô, gente, não existe o futuro. Só agora. Sim, eu fui influenciada pela minha mãe, a Leo Gibis. Ela tem uma coleção, a gente tem uma coleção de mais de 100 Gibis, eu acho. Tirei até uma foto quando eu tava na preparação com os Gibis, assim, num tapete da sala e eu mostrei. Então eu tenho um carinho por Turma da Mônica, Turma da Mônica clássica. Depois eu fui gostar mais de Turma da Mônica jovem também, porque eu cresci. Mas eu sempre tive um carinho muito grande. Minha personagem favorita era a Magali e o Mingau. A Mônica também sempre tinha no meu coração. E agora é a Mônica, com certeza. É Mônica, Mingau e Magali. Eu amo eles, viu? Eu só vou achar lá também. As provas de português, né? Eu tava até brincando com a Bianca. Não, mas o que que é proparoxíta, né? Proparoxíta, não, proparoxíta. Paroxíta, é. Maçã. Nas provas de português, assim, eu sempre lembrava, assim, a Mônica, assim. Eu falava, caramba, Turma da Mônica tá até na minha prova. E hoje eu faço parte do Univerge, então... Hoje você é. Hoje eu sou. E pra mim, o meu avô, quando eu era bem novinha, eu sou de Minas Gerais, e a gente ia da casa pro sítio. E ia só nós dois bem cedinho, assim, 5 da manhã, eu acompanhava ele. E aí no Fusquinha ele deixava atrás do banco os gibis que ele comprava pra eu ler. E era Turma da Mônica, então eu lia enquanto a gente ia. E também no trabalho da minha mãe, a filha do dentista, ela era desenhista de Turma da Mônica Jovem, por conhecerem. E tava bem no comecinho de Turma da Mônica, então ela levava vários gibis pra mim. Eu tenho muito dessa memória, assim, na minha cabeça. É, eu tenho o meu apelido, que era Cascão, quando criança. E Cascão sempre foi o que eu mais lia também. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu tenho de afetivo, minha mãe comprando. E eu pedindo uma encomenda pra mim, ela trazendo. E eu lendo, ela lendo pra mim, quando eu não sabia ler. Então, acho que é isso. É, Turma da Mônica sempre foi presente na minha vida, na minha alfabetização, na minha escola, no meu dia a dia. Eu lembro de, muitas vezes, ir com o meu avô na banca, comprar gibis. Mas, enfim, o que eu acho que, assim, que é muito engraçado é que, mesmo antes de eu estar fazendo qualquer teste para o Cebulo, o meu jogo de cama sempre foi do Turma da Mônica, sempre foi do Cebolinho. Então, eu acho que isso é muito interessante. Algumas pessoas não sabem, mas não tem como não ter uma conexão, né? Então, eu não construí, assim, eu dei a vida à personagem, mas a personagem mesmo já existia. Que é a mesma de Turma da Mônica, clássica, mas que agora ela cresceu. E agora é completamente diferente do Turma da Mônica jovem. Então, eu acho que eu dei a vida à personagem, mas eu não criei muito. Porque a Mônica tem aquela personalidade forte dela. Mas eu dei a vida a uma personagem muito incrível. Eu acho que a única coisa que tem em mim é o rosto, a minha voz, mas o meu jeitinho também. Mas é uma personagem que já existia. Então, a gente tinha que manter muito aquilo, sabe? De, tipo, uma personagem que já existe. Não adianta você querer mudar muito, porque senão o pessoal não vai reconhecer a personagem. É muito difícil você caracterizar algo já existente, né? Embora a gente tivesse essa liberdade da direção e, claro, a gente achou esse equilíbrio. Eu acho que tem muitas coisas, principalmente as relações no âmbito escolar. Essa dificuldade do primeiro ano, do ensino médio, de você ainda não ser um jovem adulto, mas também não ser uma criança. Então, eu acho que tem muitas coisas no filme e as vivências que os personagens passaram ali que a gente já viveu na nossa vida e que foi fácil de complementar. Eu acho que os gibis ajudaram a gente bastante. A série que tem também ajudou a gente muito, os mangás. Os fãs também ajudaram muito a gente dando dicas de como o Cascão é, de como ele pode ser. Pedir também muitas. Então, acho que tudo isso se complementou. Eu tô muito feliz e a Magali, com certeza, vai mostrar um outro lado dela, que as pessoas que leem o Gibi já conhecem. Mas as outras pessoas vão conhecer essa evolução da Magali e esse lado místico mais aflorado nessa história. Ver os quadrinhos ganhando forma e ver as coisas saindo dos quadrinhos e agora somos nós. Nós somos as versões dos personagens. É loucura isso. E é muito divertido, é muito legal estar dando vida para esses personagens tão icônicos no Brasil, assim, na história do Brasil. É muito legal, assim, é muito divertido estar fazendo parte de algo tão grande que a gente não imagina que é grande até a coisa acontecer na nossa frente. E da vida Milena tem muito significado para mim, muito, muito, muito. E está sendo muito incrível tudo isso. Olha, o desafio para mim, acho que foi a responsabilidade, né? Acho que é uma coisa tão icônica, né? A obra do Maurício de Souza, que eu fui fã. Enfim, peguei todos aqueles valores, aquela pureza, aquela inocência dos personagens, né? E aí, quando eu fui convidado, para mim foi uma alegria, assim. Falei, nossa, claro, né? Que honra, né? E aí, eu não conhecia tanto a Turma da Mônica Jovem, fiz um mergulho e vi que realmente ali é uma linguagem diferente, né? E aí, o nosso recorte, a nossa escolha de fazer um filme com um gênero, talvez de suspense, com essa mistura de gêneros. Mas, assim, o grande desafio foi realmente transformar a linguagem da Turma da Mônica Jovem lá em action, né? Então, na real, essa foto aí, a gente só falou para o Festival Team, né? A gente sabe da história da foto que vocês mandaram juntos fazendo cocô, você e o Theo. Meu Deus. Então, e só para contextualizar, esse grupo, o Shandy criou e ele foi o primeiro a mandar fazendo uma foto fazendo cocô. Eu não sei se eu lembro. Tipo, a foto é literalmente a cara e falando, estou fazendo cocô. É só isso. Gente, ele chegou num nível de intimidade que é tipo assim, o povo não se respeita mais, cara. Não, não tem. Estão mandando foto de cocô, sabe? Não, não é o cocô, é a cara. É tipo assim, ó. Oi, gente, estou fazendo cocô. Ah, é isso. É esse pessoal aí. Quando o Yuma trouxe uma bala. Nossa, era uma bisnaga, tipo, como se fosse de escova de dente. Só que um negócio horroroso. Ele tinha viajado. De Japão, lá, que a gente traz as coisas. E aí, ele trouxe para a gente experimentar. O Theo não estava. Acho que não. O Theo não estava. Mas ele trouxe para a gente experimentar algumas coisas lá. Aí tinha slime comestível. Horrível, dá uma hora de vomitar. Mas tinha uma bala muito ruim, que todo mundo a gente provou, assim, todo mundo. Nossa, era horrível. E tem esse vídeo. Deve estar em algum lugar. Tem esse vídeo, tem essa turma, mas é assim, é bem sinistro esse vídeo. Nossa, gostei muito demais. Nossa, que horror. Os pratos de comida, né? Tipo, a galera fazendo montanha. No set de filmagem, comendo o adoidado. No set, a gente via os meninos. Principalmente o Theo e o Xande. Assim, eles dois, assim. O set tinha, se tivesse frango, bife, shimeji, peixe. Eles misturavam tudo. Eles misturavam tudo. Beteaba. Aí a gente via o prato do Shimeji. Filha, tá preso em casa. Tá preso em casa. O que que tá acontecendo com você, né? O prato de pedreiro, assim. Não é novidade, né? Nossa. Tem que comer. Mas muita saudade. Muita saudade das gravações. Muitas coisas que a gente viveu na preparação, assim. Nesse filme, principalmente, eu achei muito interessante uma das entrevistadoras vir aqui falar que ainda mais jovens e tal, não aparece muito a presença do celular. E na época da gravação também não era diferente. A gente, por mais que registrava bastante coisa, a gente, eu acho que viveu muito aquele momento. Então, eu acho que tudo que a gente viveu na preparação de ir ali, vasculhar os sentimentos e acessar sentimentos que eu, por exemplo, já nesses 12 anos, em todos os trabalhos que eu fiz, acho que ainda não tinha vivenciado algo tão forte. Eu acho que esses momentos de preparação foi os momentos onde a gente mais teve esses momentos de bastidores e de coisas engraçadas, enfim. Acho que é isso. Preparação, pra mim, também foi algo incrível. Acho que foi as coisas mais divertidas que eu já fiz, assim. Exatamente o que ele disse. Eu nunca senti o que eu senti numa preparação e foi algo realmente genuíno. Foi algo muito engraçado, as nossas brincadeiras. Como a Carol falou lá na coletiva, a brincadeira do rabo, a gente ria bastante. As nossas zoações também, então, foi algo maravilhoso. Foi muito louco porque eu faço parco desde 2017. E eu nunca imaginei levar isso pra TV, né? Pro cinema. Nunca imaginei. Inclusive, tive aula com o nosso dublê, que se chama Hugo Laloni. Então, eu tive aula com ele de parkour, então ele me ajudava. Fiz algumas ceninhas, mas também nem tanto. Então, foi muito divertido porque foi o meu primeiro filme, assim, que teve mais filhos de ação. E eu gosto muito. Puxa, não tem spoiler por enquanto. E eu não sei de nada. É, eu só sei do... Eu posso dizer que eu acho que a gente vai continuar transitando em gêneros diferentes. Isso, né? E talvez nos próximos a gente vai elevar um pouco o target, assim, um pouco. Vai ficar um pouco mais jovem ainda. Mas é isso. Galera do Festival Team, a partir do dia 18 de janeiro, vocês vão conhecer a história da Magali, da Milena e de toda a turma da Mônica Jovem. Gente, nós esperamos vocês pra embarcar nessa aventura com a gente, nessa turminha que todo o Brasil conhece. Mas agora, eles são jovens e vão enfrentar novos desafios. A gente espera vocês dia 18 de janeiro em todos os cinemas. Um beijo. Galera do Festival Team, ó, dia 18 de janeiro, turma da Mônica Jovem, Reflexo do Medo. Acho que vale muito a pena assistir no cinema. Não perder, levar o amigo, a família, porque é um programa muito bacana. Assistir um filme no cinema, né? É verdade. Vão assistir porque tá muito legal. A gente fez com muito amor e carinho. A gente se dedicou tanto a um filme que foi trabalhoso. Porque tem muita, muita coisa que a gente tinha que imaginar bastante, vocês vão ver. Tem muitas surpresas. Muitas surpresas. E é um filme que vocês esperaram tanto. Então, bora no cinema assistir, galera. Dia 18 de janeiro, quinta-feira, somente no cinema. Mas, bora lá. Eu vou dar uma hora, que a Jovem Reflexo do Medo. Fala, galera do Festival Team. Eu sou o Xande Valois, interpreto Cebola. Eu sou o Theo, interpreto Cascão. E a gente vem aqui pra convidar todos vocês. Olha, dia 18 de janeiro, férias. Vai lançar o filme Turma da Mônica Jovem Reflexo do Medo. E você não pode perder. Seu pai não pode perder. Sua mãe não pode perder. Sua família não pode perder. Venham pro cinema. Venham assistir a gente. Apoiar o cinema nacional também.